A Polícia Civil de GQF foi informada logo nas primeiras horas de amanhã de um fato envolvendo pessoas da mesma família no loteamento à Maralena. Por esse motivo, gerenciaram o local e constataram realmente o óbito de seis pessoas, entre elas uma criança de cinco anos, três mulheres e dois homens. As informações coletadas no local apontam que por volta das 3h30, 3h30, indivíduos não identificados invadiram o local e executaram todas as pessoas utilizando armas de fogo. Nesse momento, as equipes já aguardam o resultado das perícias que foram realizadas para que continuemos com as investigações. Não vamos descartar nenhuma hipótese. Estamos, inclusive, ouvindo pessoas da família para que nos informem se houve fatos anteriores ao crime que podem ajudar na consideração desse fato. Pois tratava-se de uma família de ciganos, pessoas da mesma família, entre elas ali, avô, nora, sogra e genro. A pessoa de Nat Jering, infelizmente, estava grávida também. Então, todos esses fatos serão trazidos à investigação para que a gente consiga alucinar esse crime no menor espaço de tempo possível. ивauu Vau 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 Amém.